Seja muito bem-vindo, bem-vinda, você está no canal Ofertas do Dia, o canal número 1 do Brasil. Pensa rápido, você conhece a piada do pônei? Pô, nem eu. Vem comigo dar uma olhada nessas ofertas de móveis do site Magazine Luiza. Conjunto Sala de Jantar com 4 cadeiras por apenas R$ 449,99 ou 9x de R$ 55,55. Guarda-roupa Casal com 4 portas e 4 gavetas por só R$ 645,91 ou 5x de R$ 135,98. Sofá retrátil e reclinável Cami Box por apenas R$ 1.583,21 ou 10x de R$ 179,91. Essas ofertas são do site Magazine Luiza. Compra, segura e entrega rápida. Essas e outras ofertas, link na descrição. E para os inscritos do canal, cupons de descontos na descrição. Lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição e dos comentários. Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta, dá o like no vídeo e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!